Eu tinha duas opiniões, uma era ganhar rápido e outra fazer os três rounds, né? Então, eu sempre penso nas duas possibilidades e conto sempre com a pior possibilidade para que eu não tenha surpresas, né? Mas nós esperávamos uma finalização, sim, com certeza. Bem, na verdade, a minha divisão é a divisão de meninas muito duras, né? Então, eu nunca espero uma luta fácil, né? E desde o começo, na verdade, eu enfrentei um atleta, um oponente muito forte, que foi a Carla, né? A Melody é uma grande promessa também, a Felice também é uma veterana. Então, eu espero uma menina dura, como desde o princípio eu tenho esperado.